Pessoal, e com o verão se aproximando, os procedimentos estéticos já estão em alta. Emiliano Gomes. O verão está chegando e é momento daquele seu biquíni que está guardado em casa sair para a luta. E a mulherada costuma enfrentar piscina, praia, mas nem todas se sentem à vontade e mostrar o corpo, principalmente porque às vezes tem alguma marca devido à depilação. E eu estou aqui com alguém que vai explicar um pouquinho pra gente sobre isso, que é a doutora Samanta. Tudo bom, doutora Samanta? Eu queria que você explicasse aqui pra quem está assistindo a Rede BHD, o que pode ser feito nesses casos, né, de ter alguma mancha, se existe algum procedimento estético pra isso. Olá, tudo bom? É um prazer participar hoje, poder ajudar, levantar a autoestima de você, mulher, que está aí nos vendo. Então, assim, hoje a saúde estética dermatológica, ela nos traz muitos métodos, procedimentos que auxiliem e ajudam com esse, porque fica aquela baixa autoestima, colocar um biquinizinho, um maiô, seja aí colocar uma camisetinha mostrando axilas. Então, hoje, podemos sim tratar essa área íntima da axilas, da virilha. E qual tipo de tratamento geralmente é feito? O que é utilizado? Em quanto tempo a gente já consegue, né, a mulherada consegue ver um resultado? Ó, isso precisa ser feito uma avaliação, certo? Cada pessoa responde de uma forma, cada pessoa vai ter um protocolo de tratamento diferenciado. O que é pra A, não é pra B. Então, nós entramos com vários procedimentos. Um deles é microagulhamento, ácido, tem também fórmulas, né, terapêuticas manipuladas. Então, existe uma série de protocolos de tratamento que, após uma avaliação, vamos estar, assim, traçando um plano de tratamento. E como o verão já está se aproximando, eu acredito que as mulheres, elas querem o quanto antes poder ter essa autoestima melhorada. Depois do procedimento realizado, quanto tempo aí já pode ir pra praia tomar sol à vontade? Mais uma vez, vai depender do procedimento que vai ser feito. Porque quando está no procedimento, não é recomendado tomar sol. Então, quanto mais rápido você procurar, né, um tratamento pra que você esteja aí preparada pro verão, já tá na hora. Passou na hora, vem! Então, muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora Samanta. Você que está em casa, então, se precisar, procure alguém, algum profissional da área, pra poder ficar à vontade quando for à praia, usar aquele biquíni, ou até mesmo os homens, usar uma sunga. E não se limite, vá em frente e curte o verão. Estão aí as dicas.